Sai, bebê! Sai da frente, bebê! Sai da frente! Ô, ninguém vai bater... Vou tomar um fruto, ele é da puta! A gente pode morar de paz, bebê! Sai, bebê! Sai da frente, bebê! Sai da frente! Ô, ninguém vai bater... Vou tomar um fruto, ele é da puta! A gente pode morar de paz, bebê! A gente pode morar de paz, bebê! A gente pode morar de paz, bebê!